Na moral, meus amigos, 5 horas 25 da manhã do nosso sabadão aí. Amigos, eu não quero ser muito dramático não, mas nesse momento tá a menos 17 graus. A máxima hoje é menos 1. Que doida. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que tinha de água nessa garrafinha aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ver, mas... Que faleceu. Congelou. Amigos, esse vídeo vai ser um tanto quanto curto, ele vai ser um tanto quanto diferente. Eu só vou mostrar a parcela do meu treino da manhã aqui nesse sabadão iluminado. No caso, com falta de iluminação. Não seja por isso. Olha lá. Amigos, é mais um vídeo pra servir aí. Não sei se vai, na verdade, servir de motivação pra vocês, mas a gente espera sempre dar o nosso melhor, né? Pessoal, são 5 horas 26 minutos da manhã. A gente tá aí no nosso carro, menos 17 graus. Marieta. O frio, ele tá piando lá fora. Sério, dá pra ouvir o frio. Pois é. Mas enfim, a gente tá indo pra academia, a gente tá indo fazer o treinão. Esse provavelmente vai ser o único período do dia em que eu vou poder treinar, então a gente tem que otimizar o tempo. E eu não tô falando que você tem que acordar às 5h30 da manhã, eu não tô falando que você tem que pensar que tá menos 17 graus lá fora, até porque provavelmente não vai, tá? Hoje em Curitiba eu tava 17, por exemplo. Tô saindo do tópico. Mas o ponto que eu quero chegar é que às vezes a gente não consegue controlar as situações que estão ao nosso redor aí, mas tem coisas que a gente consegue controlar. No caso, levantar, colocar todos os moletons que você pode achar e ir pra academia. As minhas costas ainda não estão 100% longe disso, mas eu vou ver o que eu consigo fazer hoje. E assim como o Restart, levo comigo vocês nesse treinão da manhã aí. Eu espero que vocês gostem do treinão da manhã. Se você gostou do treinão da manhã, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Se esse vídeo conseguir motivar um de vocês a se exercitar, a começar a se mexer mais e tentar levar aí uma vida a mais no hashtag equilíbrio, já valeu a pena. Já vali. Mas enfim, amigos, agora ficam as cenas do treino aí. Eu vou ficar por aqui pelo vídeo. Eu já tô congelando e eu preciso ligar o carro. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha que você já é relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu. Onde tá a chave? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí